Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu vi, Jojo. Desculpa, mãe. Lá no canal do Kitsis, eu não conheço esse cara. Não sei se eu tô pronunciando certo. Deixa eu ver. Eu tô pronunciando certo. É Kitsis. É isso mesmo. Eu acho que eu tô pronunciando certo. Não conheço esse canal, mas teve gente que me pediu para um carila esse vídeo aí, beleza? Até na Twitch também, aqui no YouTube. Então eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bom, ele entendeu o porquê que ele está pedindo desculpa para a própria mãe por ter visto o Jojo's. Eu vi, Jojo's. Eu não precisei pedir desculpa pra minha mãe. Até porque se eu falasse pra ela, eu nem sabia o que é Jojo's. Ela vai falar, que porra é essa, meu filho? O que é isso? Agora eu deixo o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora a bola para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Me desculpa pai, me desculpa mãe. Hoje eu vou sarrar para o chefe da cintura ignorante. Oh meu Deus, filho, você é um exemplo de garoto. Quem é o espermatozoide mais bonito da mamãe? Eu assisti Jojo. Saia da minha casa, agora. É, meus amigos, depois de seis fucking meses. Nosso. Seis fucking meses. Seis fucking meses. Eu voltei. Eu estava cometido com aquele problema que começa com D e termina com A. Gravidez. Mas já nasceu, já nasceu. Eu acho que eu estou melhorando, né? Espero que sim, para voltar a estragar a semana de vocês com vídeos de qualidade totalmente mercarim. É isso. Não vou me estender muito nos meus problemas, não. Sai. Quer saber da minha vida? Faz 100 mil sem esforço. E antes de tudo, eu queria agradecer as duas pessoas que ainda vão assistir esse canal. Se são duas, o YouTube provavelmente passou a régua no meu canal. Então, muito obrigado aos dois que restaram. Eu amo vocês, eu devo a minha vida a vocês. Muito obrigado. Eu vou começar esse vídeo falando cuidado com as companhias. Cuidado com os amigos que você tem, porque eles podem ser uns... Exatamente. Tem amigo que te leva para... Não, cigarrinho do cabelo. Tem amigo que te leva para beber e deixar você beber, meu irmão. E tem amigo que fala para você as seguintes palavras. As seguintes malditas palavras. E aí, mano? E aí? Bora assistir Jojo? Se você escutar essas palavras, bloqueia a pessoa imediatamente. Não faça como eu. Por favor, não faça. E você é sincero aqui com vocês, velho? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei de ver bombado se batendo. Isso pode me deixar 12,7% mais gay? Pode, velho. Mas a essência do homem é gay. O homem gosta de ver um romancezinho. O homem gosta de ver bombado, sem blusa, lutando ou com blusa. Tanto faz. Só na essência do homem, velho. Na Grécia Antiga, era Sócrates se pegando com Platão. Se pegando com Aristóteles. E era uma bomba. Os caras eram muito inteligentes. Eu gostei, velho. Eu gostei. Foi bem legal. Eu gostei, velho. Eu gostei. Foi bem legal. Eu só assisti a parte 1. Eu juro. Eu juro. Eu não virei Jojo Feg. Eu só assisti a parte 1. Na parte 1, a gente tem dois personagens. O Jonathan. Que o nome dele é Jonathan Joestar. Então, por isso... Jojo? E o Jonathan, ele é um garoto assim, que ele é good guy, tá ligado? Ele é muito bonzinho. Ele ajuda as meninas que estão em perigo. Ele é um cavaleiro. Ele tem um cachorrinho. Ou tinha. Ou seja, ele é um bom garoto. Ele é um bom garoto. Ele é tipo... Ele é a essência de um labrador, sabe? Então, esse é o Jonathan. Se o Jonathan fosse um streamer, com certeza ele seria o Alan. E já que a gente tem o Jonathan, que é um moleque bonzinho. E outro é o moleque cavaleiro. Em contrapartida, meus amigos. A gente tem o Dio. O Dio. Adoro! Ele é totalmente arrombado. Ele é ruim por essência. Ele é arrombado no nível top 10 ravinas do Minecraft. É sério. Ele é muito babaca. Ele é tipo... Babaca ao quadrado. Isso foi muito matemático. Mas ele é babaca e muito babaca. Só que tem uma coisa estranha. Ele é muito babaca. E a gente gosta muito dele. Ai, ai, gente. Eu acho que eu nasci pra ser mulher de bandido mesmo. Não, e eu não gosto do Dio assim... Ai, ai, ai. Isso é um cabelo. Não, velho. É porque ele é um arrombado. Ravina de Minecraft. Só que este homem, este gajo, obedeve o molho desde que nasceu. É impossível odiar esse homem totalmente. Ele provém do molho mais puro. E a história é o seguinte. O Dio, ele vem de uma família muito, muito, muito pobre. E o pai do Dio tem um favor com o pai do Jonathan. Então, o pai do Dio, o vulgo, velho cachaceiro do cara, morre. E aí, o Dio, ele vai pra casa dos Joestar, tá ligado? A mansão lá que o Jonathan mora. E o Dio, como um exímio cria da favela, ele vai e pensa... Vou roubar a pensão desse velho aí. Quero que esse fofo... Pra vocês terem uma noção do nível do Dio. Pra vocês terem noção do nível do arrombadinho. Ele chega na mansão do Joestar, ele já chega esbanjando o seu molho. Molharinho. E daí o Jonathan chega e fala... Ai, você deve ser o Dio. Oi, tudo bem? Esse é meu cachorrinho, mas relaxa, ele não morde. E o Dio mete uma becuda no cachorro. Que eu não vou mostrar porque eu voltei apenas pelo dinheiro. E a partir daí, meus amigos, a vida do nosso querido Jonathan. Do nosso querido Alanzoca dos tempos medievais. Do nosso querido As Aventuras Bizarras de Jorge e Mateus. Vira um inferno. E o capeta se chama Diobrando. E eu nessa hora já tava tipo... Meu Deus, que anime gostoso. Eu, o homem que jurou recusar Jojo em minha vida. Eu, o paladino da paz. O paladino da justiça. Estava assistindo Jojo. O que eu me tornei. O que eu me tornei! Então, o Dio, ele começa a descaralhar a vida do Jojo. O Dio começa a fazer com que o pai do Jojo ache o Jojo um bosta. E o Jojo fica... Ah, de boa. Ele só quer atenção. O Dio destrói a vida social do Jojo com todo mundo. E o Jojo fica... Ah, de boa. Ele só quer atenção. O Dio, ele mete a porrada no Jojo perante a rapaziada. E o Jojo fica... Para, Dio. Tá doendo. E aí, o Dio... Mano, olha o nível do arrombado. O Dio, ele beija a namoradinha do Jojo. Olha o charme desse homem beijando. Pelo amor de Deus. Parece que tá arrancando o lábio dela. Socorro. Resumindo. O cara sabotou a vida social dele. Ele destruiu a relação que ele tinha com o pai dele. Ele bateu nele. Mas mexeu com a mina. Meu amigo. Quando o Jonathan descobre que ele beijou a mina dele. O Jonathan. O Jonathan sai correndo para casa, gritando o nome do Dio. Que no português equivale ao... Filho da p... E aí, os dois começam a cair na porrada. E nessa hora, meu amigo. Eu já tinha levantado a cadeira. E eu já tava socando todos os móveis existentes na minha casa. E aí, eles começam a se socar. Psh, psh, psh. Efeitos sonoros. Psh, psh. Toma, Dio, seu arrombado. Vai beijar a mulher dos outros na casa do cara. Psh, psh. Oh, meu Deus. Jojo, você está muito forte. Para de me bater. Psh. E aí, eles começam a tretar muito. E aí, o pai do Jojo, ele chega e fala... Psh, psh. Meu Deus. Eles param. Mas lembre-se de uma coisa. Quando o Jojo mete um socão no Dio, o sangue do Dio voa numa máscara. E essa máscara, ela ativa. Lembre-se disso. Por favor. Lembra. Se você não nasceu de três semanas, eu acho que você consegue lembrar. E aí, depois dessa treta, o Jojo, ele é avisado que o cachorro dele... Eu não vou falar nada. Só fiquem com a foto disso. E vocês vão entender o que aconteceu. E quem fez. Psh, psh. Só isso. Eu não preciso dar detalhes. É só isso. E aí, a gente tem um timeskip de sete anos. Os moleques ficam com 18, 19 anos, sei lá. E olha o tamanho desses moleques com 19 anos, velho. Olha o tamanho disso. Mano, tipo, na minha idade, eu acho que eu ainda sou um feto mal formado. Eu, quando eu tava com 19 anos, cara, se eu tinha... Sem sacanagem. Se eu tinha 70 quilos, eu acho que era muito, mano. Imagina, um negão de 1,73 de altura com... Apenas 70 quilos. Pirulito ambulante, bicho. Esse moleque, olha o tamanho disso, velho. Deram um hormônio de cavalo? Botaram isso na comida deles? Que isso? O moleque nasceu de 2 anos. Nasceu de 48 meses, porra. E aí, eles tão jogando lá um futebol americano, que não é o futebol certo. Todo mundo sabe, né? Que futebol certo é bola na rede. É isso aí. É isso aí. Concordo. Não gosto de futebol, mas concordo. Flamengo. E eles tão jogando lá. Parece que eles tão amigos. Eles ganham aquela partida. E aí, eles apertam a mão e falam... É isso aí, moleque. Tu é foda. Que nada, moleque. Você que é foda. E aí, o Dio fala... Jojo, vamos contar pro nosso pai que a gente ganhou a partida. E o Jojo, ele olha pro Dio e pensa... Tá chamando quem de pai, filho? Não tem adotado. E daí, eles voltam pra casa lá pra contar pro pai deles. Pai, entre aspas, pai só do Jojo. E aí, tipo, nisso que eles contam, o pai deles tá doente. O pai deles tá doente. Ele tá com sintomas iguais do que o pai do Dio morreu. Nossa! Imagina se o Dio estivesse envenenando o pai do Jojo pra ele morrer e mandar herança, né? Imagina, né? Né, Dio? Imagina, né? Dio, larga esse remédio, pelo menos Deus. É, o Jojo descobre que o Dio tava envenenando o pai dele. E aí, ele vai correndo pra cidade pra ver de onde veio esse remédio, onde o Dio comprou. Só que aí, o Dio vai atrás dele, lá pra cidade também, pra tentar matar o Jojo. Como ele vai matar o Jojo? Ele descobriu que aquela máscara, quando ela ativa, saem os espinhos dela. E ele queria matar o Jojo com a máscara, tá ligado? Nessa hora, meus amigos, eu já tinha esquecido que eu odiava esse anime. Eu tava entretido. Eles me capturaram. Eles me capturaram. Ah, era 51. Basta lá. Daí, o Jojo, ele foi pra cidade, pra procurar de onde tinha vindo esse remédio, porque ele sabia que era um remédio oriental, que ele falava lá, que não era de nenhuma faculdade. É o Chinas. E o Jojo, crescidinho, na mansão, playboizinho. Você acha que o Estrália da favela ia deixar ele em paz? Então, uns caras de gangue foram atrás do Jojo, tá ligado? Só que o Jojo, meu amigo, ele desceu a porrada. O cara é brabo, mano. Ainda acaba com a diversão desfavelada, família. Ah, vê se pode. Vê se pode essa burguesia aí, mano. Era só os cria do Carandiru querendo um lazer e esse playboizão aí destruindo. Enquanto o Jojo, ele tava lá na cidade, o Dio também tava na cidade procurando o Jojo pra ver se ele tava morto ou se ele tava vivo pra matar ele. Só que o Dio, meus amigos, o Jojo é playboy. O Dio é cria. O cara é cria, então o cara já tava pela rua ali, bebendo uma cachaça, suave, como se estivesse em casa. A favela habita no coração do homem. E daí foram dois bêbados mexer com o Dio, tá ligado? O Dio ficou puto e falou, eu vou testar a máscara aqui nessa porra, então. Aí o Dio, ele foi, meteu a porrada dos dois bêbados, tacou a máscara no cara. Nisso que ele tacou a máscara no cara, o maluco virou um vampirão, velho. E ele tava muito forte, queria meter a porrada no Dio, pegar o sangue dele. A sorte do Dio é que ficou de dia e aí o cara evaporou. E aí depois que der essa treta lá, o Dio voltou pra mansão maromba. Só que aí quando ele voltou, tava o Jojo e os PM. E o Jojo mudou. A casa caiu, meu irmão. Tá fudido aí, tá querendo envenenar o pai dos outros aí, ô. Tá querendo envenenar o pai dos outros aí, ô. E aí o Dio fica meio em choque. E aí o Jojo começa a fazer um discurso de bonzinho. Dio, eu sei que a gente é irmãos, mas eu vou ter que te entregar pra PM. E o Dio começa a fingir choro, fica, desculpa. Não, fica cheio de arrepi... Pera aí, gente. Oi, amor. Ah. Não. Nem não. Ô. Aparece aqui também. Chega aqui. Vem aqui falar com o pessoal, fala um oi, pelo menos. Se me atrapalha, ele não fala, nem aparece. Fiquei descabelado. Oi, filho. Eita, meu joelho, meu Deus do céu. Eu tô arrependido. Pra quem que tá vendo o vídeo e não conhece esse tipo de papo aí, se chama papo de bandido. Toma cuidado que se algum amigo teu aí mandar esse tipo de papo pra tu depois de ter feito merda, pode ligar a polícia pra fazer o que quiser que você é bandido. E daí, quando o Dio começa a chorar pedindo pro Jojo desculpa que ele tá arrependido, chega o cara lá da gangue das quebradas de Londres. Olha, essa aí é perigosa, hein? Londres é realmente muito perigosa. O que é Rio de Janeiro perto de Londres? O cara da gangue chega e fala. Esse cara é ruim de natureza, dá pra ver pela cara dele. Não confia nesse cara aí, não. Esse cara aí é filho da puta. Aí vocês pensam, esse cara é pica. Só que é o seguinte, esse cara é o Speedwagon. E ele é o personagem mais inútil que existe nesse anime. Sério, esse cara, ele é muito inútil. Ele é muito inútil. E a fanbase de Jojo gosta dele. Por quê? Por quê? Não faz sentido. Quando eu assisti com o meu amigo, eu perguntei, cara, o que você ficou falando tanto do Speedwagon? E ele me respondeu com, cara, é o Speedwagon. O cara é um peso morto pro anime. Mas é o Speedwagon, não quer fazer o quê? E daí, em um determinado momento, quando o Jojo vira as costas pro Dio, o Dio, ele tenta jogar uma faca no Jojo, só que aí o pai do Jojo entra na frente, e aí o pai do Jojo morre. E aí o Jojo vira... Nessa hora, minha mãe me chamou pra comer, e eu falei, para, mãe! O Jojo vai lutar! Que saco, meu! E aí, com o sangue que saiu da máscara, o Dio, ele coloca a máscara e fala que vai rejeitar a humanidade dele. Se retornar para o macaco, Então, os PM metem bala no Dio. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que a opening desse anime, ela literalmente conta o anime todo. Então, eu sabia que o Dio ia levar tiro. Eu sabia de tudo que aconteceu, porque tá tudo na opening. Tá tudo na opening. E o Dio cai no chão, supostamente morto. Só que eles ficam trocando ideia e o corpo do Dio some. Quando o corpo do Dio some, o cara volta como o vampirão. O vampirão do Drip. Velho, é o vampirão que eu mais daria nesse mundo. O cara, ele virou o vampirão e ele fazia um barulho que eu não vou fazer, porque senão vai ser deplorável. Mas, basicamente, é isso. Dio, qual é o seu console da Nintendo favorito mesmo? Ah, entendi. E daí, depois que o Dio vira vampirão, ele sai solando todo mundo, ele sai matando tudo e todos. E aí, o Jojo vai lutar. E o Speedwagon lá fica, Não, Jojo, ele tá muito forte. Você não consegue. Esse grito talvez represente a minha reação ao ver essa cena. Ela foi bem foda. E talvez eu tenha quebrado o meu guarda-roupa. Mas o Jojo vai. E eles lutam numa luta fudidaça até a morte. A casa pega fogo e o Jojo supostamente mata o Dio e sai muito fudido no hospital. E aí, nessa hora, eu falei Ok, mamãe, eu posso ir almoçar? O Jojo já lutou. O que eu me tornei? O que eu me tornei? Eu vi luta de Jojo e gostei. Por quê? Agora eu vou resumir o resto do anime de uma forma muito rápida porque... Tá, eu demorei. Mas eu acho que as duas pessoas que estão assistindo esse vídeo não querem me ouvir por mais de 20 minutos. Então, eu vou ajudar vocês aqui. Basicamente, o Jojo fica fudidaço depois da luta, tá ligado? E nisso que ele fica fudidaço, aquela mina que ele era namorado na infância, ela fica cuidando dele enquanto ele tá no hospital. Fica cuidando muito até que ela desmaia de tanto cuidar dele. Enfim, e daí depois ele dá uma melhorada e ele encontra um velho na rua. O velho dá um porradão na barriga do Jojo. O braço do Jojo fica bom. E o Jojo fica... Oh, meu Deus! Eu estou até levantando essa pedra muito pesada aqui agora. E esse velho, ele ajuda ele a usar o poder dessa primeira parte de Jojo, que é o Ramon. Mano, que sacanagem, né? Tipo, no Dragon Ball é Ki, no Naruto é Chakra. Mas Ramon é muita sacanagem, velho. Ramon! Como eu disse no meu último vídeo de Jojo, Ramon, pra mim, é o moleque da minha escola que ficava indo fumar na praça da rua de trás. É sério. É só isso. Eu não consigo levar Ramon a sério. Me perdoem, fãs de Jojo. Eu não consigo. Ramon é foda. E daí o Jojo passa por um treinamento fudido. Ele consegue usar o Ramon. Nessa hora eu já tinha vendido a minha alma ao Jojo. Eu só queria saber o final dessa história. E aí ele também descobre que o Dio tá vivo fazendo um exército só dos bandidos. E daí eles vão atrás do Dio e eles lutam contra vários soldados do Dio. Aí no meio da jornada o velho morre. E aí depois que o velho morre, ele manda energia pro Jojo. Quando o Jojo vê que o velho morreu, ele fica mais ou menos tá ligado? E aí o Jojo derrota o cara que matou o velho. E aí depois que o velho morre, chegam os casas do velho. Exatamente. A grande do velho. Eu não sei como eles descobrem que o velho morreu. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se eu não lembro. Me desculpa se eu não tenho intelecto suficiente para fazer parte da comunidade de Jojo brasileira. Me desculpas, meus amigos. Me desculpas. É sério. Nossa, eu sou tão cringe. Todas. E daí quando chegaram os casas, foi a tropa do Jojo indo tomar a biqueira vulgo castelo do Dio. É só os cria usando o Ramon. Ah, por isso que o nome do Ramon é Ramon. E aí rola mais treta. Mais treta. Mais treta. E quando eles chegam lá no castelo, meu amigo, olha como o Dio está sentado. Veja se este homem não obteve o molho. Veja se este homem não esbanja molho na sua cara. Veja! Nossa, e deixa eu contar uma novidade para vocês. Adivinha o que tem quando eles chegam no castelo do Dio? Luta! 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 E mais luta! Mas a luta é muito foda. Meu Deus do céu. Eu não sei, mas eu gostei muito desse anime. Quer dizer... Mas por algum motivo isso me atraia muito. E daí então, o Jonathan, ele consegue derrotar o Dio. Ele tira a cabeça do Dio. Só que o chinês que o Dio tinha comprado o remédio lá, ele vira baba-ovinho do Dio e pega a cabeça do Dio e vai embora. Só que ninguém vê. É o chinês, né, pai? Aí daí, todo mundo acha que acabou, tá ligado? Todo mundo fica de boa. Tem um cara lá que morre dos casas do velho. Hippie esse carinha. Hippie velho. Zepelli. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Zepelli. Não faço a mínima ideia. Não faço! E aí depois disso, o Jonathan casa com aquela mina lá. Vai viajar para as ruas de mel, vai para o cruzeiro. Não faço a mínima ideia. Ele vai para um barco lá muito grande. É isso. E nisso que ele vai lá para esse barco, os Pidwagon mandam me chamem para as suas próximas aventuras. Mesmo sabendo que eu não vou fazer nada. Consciência de ser um merda. Isso é muito importante. Aprendam. Aprendam com esse homem. Acho que é para isso que esse homem serve. Que ele sabe que ele é um bosta. É só por isso. E daí quando o Jojo e a Erina eles estão lá no barco, estão mó de boa ali naquele climazinho. Ai, eu te amo! Não, eu te amo. Ai, mas eu te amo! Não, eu te amo. Ai, mas eu te amo! NÃO! Basicamente, eles estão nisso, tá ligado? Mas só que aí, meus amigos, sabe quem também está no barco? Sabe quem também está naquele maldito barco? menos o que sobrou dele. A cabeça do Dio. De cima! Entenderam a piada? Humor? E o Dio, ele está guardando um caixão porque ele quer roubar o corpo do Jojo e ficar lá até a eternidade. O cara quer ficar num caixão vampirão. Foda-se! E agora eu vou contar uma novidade para vocês. Sabe o que acontece quando os dois se encontram? Luta! 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 E aí depois o Jojo ele morre abraçandinho a cabeça do Dio. Ai, gente, que fofo ele abraçando a cabeça do irmão. Realmente, muito fofo mesmo. E o barco explode e a mulher do Jojo ela foge no caixão que o Dio ia roubar o corpo do Jojo. Mas isso não adianta nada porque eu sei que o Dio volta na parte 3. Ou seja, o Dio que era preta morto não morreu. Isso foi um furo de roteiro. Provavelmente o autor ele quis trazer o Dio de volta então tirou no meio do olho do fim. Meu Deus do céu! Caraca! Resumidaço, meu! Caraca, mano! Gostei desse canal, mano! Gostei! Mano, ele deixa... Eu percebi que ele deixa de propósito o microfone estourado, mano. Mas é estourado mesmo. Aí você reclama do meu estourado o meu perto dele. Meu Deus do céu! Caraca, eu gostei desse canal, mano! Muito da hora! Muito legal, cara! 10 de 10, realmente! O André Lima aqui na live tá falando um resumo 10 de 10. Eu concordo! Caraca! Eu vou me inscrever lá, mano! Vou me inscrever no canal dele, peraí! Deixar o like pro cara aqui e se inscrever. Mano, me indiquem mais vídeos desse cara, por favor! Caraca, mano! Me surpreendeu, na boa! Eu vi também essa primeira parte de Diodos, assim. Eu achei bem da hora. Eu gostei particularmente. Não sou baitolo por causa disso. Mas, enfim, né? Cada um com seu quadro. Cada um, né? Enfim. Mas eu gostei de Diodos até, pelo menos, a parte 3. Que é até o Jotaro lutando lá contra o Dio e finalmente passando pra... Meu Deus do céu! Que é isso que eu tô falando? Parte 4, né? Eu ainda não vi tudo, tá? Eu sei que ainda tem outras partes, mas é isso. Mano, muito bom! Tá de parabéns aí o canal dele. Gente, eu vou deixar o link do vídeo do Kitsis na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dele ou de outros canais, você já sabe como é que funciona. É só deixar aí nos comentários aí que a gente vê, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos e eu quero deixar claro aqui o meu abraço e um beijo no coração do agente negão aí pra você que é membro do canal. Muito obrigado pra você que você está me ajudando aí diretamente, tá bom? Isso daí tá ajudando muito. Você não sabe como, tá? Você que é membro do canal, você sempre vê também vídeos antecipados aí. Eu coloco os vídeos já editados e vocês veem antecipadamente. Eu coloco lá na comunidade só pros membros. Se vocês quiserem ver dessa forma, é só se tornar membro do canal. Se quiser me ajudar também, não com isso. Ah, eu não tô nem aí. Eu só quero ajudar o negão. Eu quero ajudar um agente negão na sua missão, tá ligado? De cuidar do filho e da esposa. É porque, né? Isso ajuda muito. Então, eu agradeço de qualquer forma, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Muito obrigado mesmo por ter ficado comigo até aí. Até a próxima. E valeu-a!